Oi! Você está assistindo os meus vídeos aí pelo computador? Poderia ir aí junto com você e assistir mais vídeos? É? Eu tô sozinha mesmo? Ah, essa daqui é minha filha, Thalia. É, eu sou mãe de pet. Ela pode ir junto comigo? Então eu posso ir? Tô indo. Vamos, filha! Tchau! 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 Tchau!